A décima terceira edição do Encontro Regional do TCM de Goiás teve início nesta terça-feira, 25 de abril, em Itapuranga. O presidente Joaquim de Castro fez a abertura do evento ao lado do conselheiro Francisco Ramos, diretor da segunda região, do procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM de Goiás, Henrique Pandim, do prefeito de Itapuranga, Paulinho Emila e do presidente da Câmara Municipal, Rafael Monteiro de Lima. É um grande prazer receber a todos aqui em Itapuranga e ter certeza que nós fomos muito gratos a cada um de vocês de estar aqui hoje fazendo esse encontro aqui na nossa cidade. E para ter certeza que a gente vai fazer uma política pública, respeitando o direito público, eu acho que isso é a importância do nosso município e todos os municípios de Goiânia. Então, muito prazer, só tenho a agradecer a todos vocês. Nós, uma vez que a gente, o nosso objetivo, e a gente sempre pautou pela ética, pela transparência, o zelo com a coisa pública, nós já participamos no ano passado do Complice, nós tiramos nota 10, isso hoje receber aqui o TCM junto com a AGM, com a FGM, com todos os órgãos é fundamental para a gente trabalhar e a gente está sempre buscando essa união. É uma oportunidade que nós temos para termos esse contato mais de perto com os municípios e também uma oportunidade para que os municípios, para que os gestores municipais tenham essa aproximação com o Ministério Público de Contas e com o próprio tribunal. Eu sei que o tribunal está indo até o município, então isso é importante, o tribunal fazer essa descentralização na sua atuação e isso faz com que cada vez mais o gestor pode sentir no tribunal uma segurança, uma certeza de que ele terá uma boa orientação e que ele terá uma boa gestão. O evento contou ainda com a presença do presidente da União dos Vereadores de Goiás, Francisco Carlos de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Uruaçu e do presidente da Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Naves, prefeito de Campos Verdes. A União dos Vereadores é uma parceira muito do Tribunal de Contas, além da AGM, FGM, Ministério Público e vamos juntos buscando melhorias para quem ganha com tudo isso é a nossa população, quem ganha com isso são as pessoas que realmente precisam. A gente fica feliz com essa participação do Tribunal de Contas dos Municípios e levar a qualificação, levar a orientação para evitar a punição aos gestores. Esse 13º encontro mostra a parceria, a vontade do TCM de aproximar cada vez mais dos municípios. Nós da Federação Goiânia e Municípios, assim como da Associação Goiânia e Municípios, estamos parceiros por entender que o tribunal faz um trabalho de qualidade que ajuda muito todos os prefeitos e prefeitas de Goiás. O presidente Joaquim de Castro recebeu a mais alta condecoração concedida pelo Poder Executivo de Itapuranga. A comenda Warner Carlos Prestes foi entregue pelo prefeito-anfitrião Paulinho Emila. Os auditores Sérgio D'Alessio e Horácio Septimio realizaram a mesa redonda às inovações do TCMGO para 2023 e encerraram as atividades da manhã. Durante a tarde, foram apresentadas palestras sobre previdência complementar para os municípios, com o diretor-presidente da Previcom, Francisco Jorge Ivan Machado Leitão, sustentabilidade e contratações públicas, com o secretário de licitações e contratos, Vinícius Bernardes, primeira infância nos municípios goianos, com o auditor Roberto Coutinho, implicações das contas de governo, RPPS, cumprimento da emenda complementar 119-2022, com o secretário de contas de governo, José Carlos Lucindo, e recentes alterações no regramento dos subsídios dos agentes políticos para 2023, com a auditora Andréa Calaça da Silva. A 13ª edição do Encontro Regional é uma realização do TCMGO e do MPC junto ao TCMGO, em parceria com o governo de Goiás, a Abracom e a Previcom, e o apoio das prefeituras e câmaras municipais, AGM, FGM, UVG Goiás, CRC Goiás e CRA Goiás. Também serão realizados eventos em Santo Antônio do Descoberto, Alto Horizonte, Quirinópolis, Catalão e Goiânia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM. TCM. Obrigado.